Eu sou Amanda Paiva dos Santos, eu participei do processo seletivo da Unifap de 2024, fiz a minha matrícula inclusive no dia 11 de abril e após isso estava simplesmente aguardando o começo das aulas. Porém, eu fui surpreendida com uma nova listagem lançada dia 12 de abril com novos aprovados e nessa nova listagem não continha o meu nome nela. A universidade não notificou em nenhum momento, não esclareceu previamente e não amparou os candidatos que foram prejudicados com esse processo, com essa nova listagem de aprovados. Eu e mais 380 outras pessoas que são candidatos que participaram desse processo, aguardamos há mais de três meses a finalização desse processo, o começo das aulas, pedimos que o nosso direito de estudar seja garantido.